Fala aí galera, estamos aqui em mais um vídeo de Fortnite no canal, hoje vamos jogar dupla, dupla, dupla aleatória Será que a gente pega um brazuca? Um brasileiro? Será que a gente pega um brasileiro? Vamos ver né Por enquanto já vai deixando aí seu like, se inscreve no canal, compartilha, rumo a 40 inscritos Não sei se a gente já bateu 40 inscritos, mas se eu bater 40 inscritos, pra mim tá de boa Então vamos lá, vamos lá Só vamos Vou até ver com quantos inscritos a gente tá aqui Gabriel Lúcio Novaes Uau Ainda tem um com 39 inscritos, gente, que errado Tá errado Mas que errado Opa Vamos lá Vamos lá Medo Oi Oi Rony Alô Alô Olá, tudo bem? Como você vai? Minha cara que eu vou cair aí, meu parceiro Espera aí, primeiramente, deixa eu ver aqui um negócio Opa Opa Coisa dessa Pione Não, não sei o nome dessa skin Só falei pro falar Ela vai cair bem mais rápido que eu, mas eu tô nem aí Só sei que Vou deixar a vida me levar Da pancha Tsunami de germe aqui Não vai dar pra eu cair certinho em cidade da sorte, né, velho Mas Fazer o quê? Fazer o quê? Vai me espancar? Como, como ele Vem cá Putz, grila Não deu tempo Não é que não deu tempo que eu sou um belo de um lerdo Nem isso eu consigo fazer Aqui Silencia Pronto Agora ele vai me ouvir Continuando esse vídeo aqui maravilhido Vamos lá Vamos lá Não tô andando pra falar Tô falando com... Sozinho Quer dizer Com aparelho digital Não é só lá Video game Vamos lá Vamos lá Duas partidas de randu Do outro Sei lá É só Tá tarde Daqui a pouco Eu tenho que dormir Daqui a pouco Meu amigo morre Olha pro cara O cara tá de Scar Ah não Se meu amigo morrer Com uma Scar Ai é sacanagem Tomou dois Ui Eu tomei Bala de todos os cantos Olha que eu não tô brincando Tem cara aí Tem cara Carinha Traga SMG Se eu ataco Um Pega SMG Pega SMG Pega SMG Não pega SMG Fica feio Meu Deus Ah Beleza Beleza Não 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 A cara não fez Vamos lá Eu viro um porco Pra acreditar Que isso daí Não aconteceu Ah não O cara matou Três caras Mas foi três Tem pra ser dois Foi três Fui três seres humanos Que foi lá Ele morre pra trás Beleza 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 Ele é muito chato Ah não fez barulho Agora vai fazer Ae Fez um barulhinho Ui Olha como ele vai Olha como ele vem O negócio Mó estranho Que merda Morre Pimeta Alô 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 Olha aqui É um lugar bem lindo Bem SMEL Moral Se ela Ou ele Não tiver fone Aí Aí Ferrou de vez Ferrou com o rolê Dos passos Nem vou chegar perto daqui Porque aqui é um lugar Muito cagão Você Você Vai nele Só pra Comer E no banheiro Bebida Não sei nem que eu tô falando Assim Tá me matando A picareta Nossa A placa me machucou Ali É o pior que nem Não Ah Meu Deus do céu Tá explicado Eu peguei um bote Putz Nem vi Que é o que eu tinha pensado Aí Me segue Ô gente No 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 Dia das Crianças É dizer Depois Ou antes Do dia das crianças Vai ter vídeo De Rocket League Parceiro Quer dizer Provavelmente vai ter Né Não tá garotinho Não Vai ser a última partida Aqui De boa Sou muito ruim jogando Mas tudo bem Tudo bom Tudo bom Tudo bom Eu me lembro Que quando Eu ganhava No 50 Verso 50 Eu ficava Tão maior felizão Veio Meu Deus do céu Parecia que eu chegaram Na loteria Eu vou chorar daqui a pouco Eu não pego Eu não pego ninguém Que tem fone Nessa merda De jogo Véi Ah não Mano Pera aí Pera aí Pera aí Nossa Bugou tão gostosinho Que nem tem como eu ver Pô Ah 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 Não mentira Que eu peguei Ah Não me tira que eu peguei Oh 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 Tá bugadão Bugadão Dão Não tem Ninguém aqui dentro Sabe Pnei arma eu tenho Pô, meu friend, aí você complica Descomplica Descomplica O negócio, chato Deixa eu tomar meu shield Fabor de melancia, olha Novo sabor Opa, esqueci que aqui do lado tem uma máquina de venda Nada de bom se você assiste Também tem um shield Mais Mais 4 Mais 3 7 Mano, acho que ele tá aqui Toma, toma Eu jogo muito bem, vocês perceberam Só que eu sou o melhor do mundo Meu Deus do céu Impressionante tanto que eu sou ruim Eu perdi Só porque eu tô gravando um vídeo que eu pego o cara sem sony Não Eu vou terminar esse vídeo muito triste Vou terminar esse vídeo me jogando uma solo Que mano no céu Não tem nem como Caraca, eu gosto que eu caio Para lá Para lá Para lá Eu acho que eu quebrei Não tá funcionando Vai ser feliz Quase que eu tô gravando Quase Se meteu Nenhum Daqui a pouco eu vou poder Vou aí sim Só que não Acho que eu fui dupla aleatória De novo Ah não Será que nem pra isso eu sigo Ah não Solo Eu vi, eu vi Não tô assim tão cego não Tá gente Você acalma Tá lá Eu vou morrer pra esse cara aqui Ele tem a minhota Ele tem o solano remelente Remelente Se eu cair no lago do saque A probabilidade de eu morrer é muita Então como eu quero acabar esse vídeo logo Então eu vou cair lá Só não remelente Remelente Ai ai Ui ui Ai ai Ui ai 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 Eu me sinto triste Todo mundo tem um para casa Vitória Royal Menos eu Eu estou Muito triste Ah 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 Eu tô me matando Aqui Ah 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 Não Isso é ferra Véi Ah Ai 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 Arma 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 Bonita Não Ai Uh Corre daqui agora Ah Não Não Eu já vim aqui Não Isso Corre não Gabizito Não 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 Ah 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 Eu sou tão ruim Mas também Eu tava sem arma O cara ficou com duas Você sabe o que é duas com missão? Vem aí mesmo Eu sou ruim Eu admito Espero que vocês tenham gostado Obrigado Até a próxima Se inscreve Deixa o like Compartilha Peraí que meu botão aqui E Dei Booth i Dei